O leilão de 29 usinas hidrelétricas realizado hoje em São Paulo vai gerar cerca de 17 bilhões de reais para os cofres públicos. De acordo com o governo, o valor arrecadado vai auxiliar no equilíbrio das contas públicas e vai atrair novos investimentos. As usinas leiloadas ficam nos estados de Goiás, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. As instalações, que estão em operação no país, não tiveram as concessões renovadas e, por isso, foram relicitadas. Dessa vez, o leilão teve cobrança de outorga pelas usinas, uma espécie de bônus pago ao governo federal pelo direito de explorar a concessão. Em troca do pagamento pela outorga, as empresas vencedoras podem vender livremente ao mercado uma parcela da energia produzida, enquanto o restante é vendido a preços mais baixos para as distribuidoras. O governo vai receber 17 bilhões de reais parcelados em duas vezes. Uma parcela de 11 bilhões na assinatura do contrato, o que deve ocorrer em 30 de dezembro, e outra de 6 bilhões em junho de 2016. Esse dinheiro deve ajudar a fechar as contas do Tesouro Nacional neste ano. Ele tem um impacto positivo na macroeconomia do país, porque contribui para o ajuste fiscal. Ele tem um impacto na atratividade do setor, já falei sobre isso, já expliquei. E ele tem um impacto para o consumidor, porque quanto mais investimento, quanto mais robustez nós tivermos no setor e numa fonte tão importante como a hidrelétrica, responsável por 65% da capacidade instalada do país, o que nos garante um MDL tão diferenciado do Brasil em relação ao mundo. As 29 usinas foram concedidas pelo prazo de 30 anos e somam 6 mil megawatts de potência instalada. Para se ter uma ideia, com toda essa energia, daria para atender cerca de 35 milhões de residências no país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, todas as empresas participantes tiveram que comprovar experiência de pelo menos 5 anos na operação comercial de uma usina hidrelétrica. A preocupação da ANEL e do governo é que você não entre um aventureiro, uma pessoa que não tem a mínima experiência em operação de usina e a gente tem um problema mais sério lá na frente que possa prejudicar os consumidores, possa prejudicar até a integridade física daquele empreendimento. Obrigado. Obrigado.